No ar mais uma edição com os melhores programas e jogos para Windows que pintaram ou foram atualizados nos últimos dias no site Baixa Aqui. Continue com a gente e conheça um jogo para desenhar pokémons, uma ferramenta para transferir programas e arquivos entre computadores e outros destaques. A seleção dessa semana começa com um desafio para quem gosta de pokémon. No joguinho PokéDraw você tem que se virar para fazer o desenho de um pokémon em 45 segundos. Um monstrinho aparece na tela e você tem pouco tempo para reproduzir a imagem. Você pode compartilhar o resultado com amigos no Facebook ou então salvar o desenho na galeria do jogo. Seguindo com nossos destaques, o Todo PC Trans é uma solução para você transferir aplicativos e arquivos entre dois computadores. É isso mesmo, além de copiar músicas, fotos e documentos, também é possível trocar softwares, antivírus, firewalls e aplicativos. Esse programa precisa estar instalado nos dois computadores envolvidos no processo e é recomendável fechar todos os aplicativos em execução e também desabilitar o recurso de hibernação nas máquinas. Outro destaque dessa semana é o curso de HTML5 online. As videoaulas desse curso estão disponibilizadas gratuitamente e são ministradas pelo instrutor Gustavo Guanabara. Ele explica detalhadamente tudo o que você precisa saber para criar seus próprios sites com as linguagens HTML5, CSS e JavaScript. Você pode criar um cadastro para encontrar links com material de suporte, como os códigos-fonte dos algoritmos. Zell Space é mais uma dica dessa seleção. Você pode usar este programa para enviar arquivos na nuvem e poder usar eles quando quiser. Qualquer tipo de arquivo pode ser sincronizado entre vários dispositivos com essa ferramenta. A princípio, você tem 1GB de espaço gratuitamente, mas pode ganhar mais 9GB facilmente, por exemplo, instalando o cliente para Windows. Agora fique ligado nas nossas dicas de jogos, que começam com Sensei Ultimate Cosmo. O game traz os personagens de Cavaleiros do Zodíaco com o clássico motor de lutas Mugen, ou seja, a porradaria come e solta por aqui. Os pegas acontecem em cenários que estão presentes na animação. E não somente isso, os golpes dos personagens também são inspirados no anime de sucesso no Brasil. Outro jogo de luta bem bacana é Dragon Ball Z Mugen Mundo. O game, que ainda está em desenvolvimento, traz 5 personagens da série, e todos eles têm seus famosos golpes. O objetivo do jogador, claro, é detonar os oponentes em confrontos de um contra um. Como estamos falando de Dragon Ball, é preciso concentrar o ki do lutador, e apenas com a barra cheia é possível executar os golpes especiais mais devastadores. Depois de meses de espera, a aventura solo de Hearthstone Heroes of Warcraft está no ar. A atualização Curse of Naxxramas traz 5 novas jornadas individuais e 31 novas cartas, além de novos tabuleiros, músicas e desafios. Uma nova ala dessa expansão será liberada a cada semana. A primeira parte, que se chama O Distrito dos Aracnídeos, será gratuita durante 30 dias. As demais sessões poderão ser compradas com o dinheiro real ou com a moeda do jogo. Nossas dicas para os jogadores casuais dão a largada com o Go Kart Go Ultra. Nesse jogo, os circuitos estão mais complicados do que nunca, e os power-ups foram reformulados. Agora, se você não conseguir jogar os oponentes para fora da pista com as habilidades especiais, pode usar o próprio carro para bater neles. Convide um amigo para deixar as disputas ainda melhores. Street Lugia é um game de corrida em ladeiras perigosas. Pode vir, Marcos! Lá vem o Marcos! Descendo o morro da sua ovelina! Acalipau nesse carrinho, Marcos! Os gráficos 3D são ótimos, e a jogabilidade é muito simples. Você controla o esportista com as setas do teclado. Use a barra de espaço para acertar as curvas sem invadir o limite das pistas. São três delas, com diferentes tipos de desafios, cada uma com curvas completamente diferentes. Agora, Marcos! Night's Fable é um MMO RPG baseado em turnos. O jogador precisa formar alianças e treinar seu personagem para livrar o mundo de monstros infernais. Milhares de equipamentos podem ser forjados com gemas místicas e encantamentos. Além disso, você também conta com o apoio de bestas aladas e diversos outros animais mágicos. Vamos às nossas dicas para o novo ambiente visual do Windows 8. O One Media Player é um reprodutor de mídia com visual moderno e que oferece várias possibilidades de personalização, tanto na interface quanto nas ferramentas de reprodução. Ele funciona em segundo plano e não para de tocar as músicas mesmo que você abra a área de trabalho ou outro app. E o jogo para Windows 8 dessa semana é Guardiões da Galáxia All. Nesse game da Marvel, você vai ajudar um grupo de heróis que precisam recuperar as cinco partes da arma universal antes que ela caia nas mãos do terrível Ronan, o acusador. Para isso, desbloqueie personagens e passe pelas fases, cumprindo todos os desafios. São mais de 60 níveis no modo história que você precisa cumprir para salvar o mundo de um desastre maior. Essa foi a seleção com os programas e jogos que mais chamaram a atenção no site BaixaQ nos últimos dias. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho